Olá pessoal, e hoje o vídeo eu vou ensinar pra vocês como escolher a dimensão correta pra você publicar os seus vídeos aqui no Meta Business. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Muita gente quer fazer publicação aqui pelo Meta Business, mas não sabe as dimensões, o tamanho, qual a dimensão que eu vou poder publicar pelo Meta Business. Porque assim gente, o Meta Business é muito legal você planejar toda a tua semana. Como que eu vou fazer pra poder publicar pelo Meta Business um vídeo, ok? Sabendo que no feed do Instagram você pode publicar 3 segundos a 60 minutos, no Reels de 15 segundos a 90 segundos e no Stories é de 1 segundo a 60 segundos, ok? Então nós vamos lá, ó. Eu vou escolher qualquer vídeo aqui no meu computador que eu tenha gravado, alguma coisa, olha só. Eu vou escolher esse daqui, ó. Vou abrir ele. Ó, esse vídeo aqui, gente, ó, você tem que deixar ele do tamanho, eu vou aqui, ó, maximizar um pouquinho, tá? De 720 por 720. E como que a gente faz? Eu uso o meu capturador de tela, esse daqui, que é o IceSoft. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar agora, vou capturar a tela com o editor de vídeo VSDC pra mostrar pra vocês como que eu faço com o IceSoft. Vou deixar também aí abaixo, no box de informação, esse capturador de tela, que é o IceSoft, pra você baixar ele gratuitamente também. E, quer ver, eu vou paralisar aqui e eu já volto. Eu abri aqui o editor de vídeo VSDC, então eu vou voltar, ó, pro vídeo que a gente pegou esse daqui. Eu vou tirar o áudio, porque senão vai dar direitos autorais aí no YouTube. Então eu vou pegar aqui, ó, o capturador de tela IceSoft, tá, ó. Vou gravar mais. E aí, gente, você tá vendo aqui, ó, a dimensão dele? Tá a tela inteira, certo? Eu vou escolher aqui, ó, ajustar. E no ajuste, você pode ir por aqui, ó, ou você coloca aqui, ó, 640 por 640. O que você vai fazer? Você vai colocar na dimensão que é 720. E como que eu sei? Quando você segura e arrasta ele aqui, ele vai marcando do ladinho. Eu não sei se vai estar capturando pra vocês, mas, olha, eu tô capturando até 720. Olha aqui, ó, 720. Pronto. Aí agora eu vou descer e vou colocar 720 também. Olha aqui embaixo, mostrando, ó, 720. Olha lá, vamos descer, 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 descer. Até 720, vamos lá. Opa, volta, ó. Pronto. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer esse vídeo aqui ficar dentro desse quadradinho. Ó, vou clicar nele, ó. Ó, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo certinho? E agora aqui embaixo, porque eu quero que ele, né, ó, fique do tamanho. Olha. Pronto, gente, olha. Deixa eu descer um pouquinho pra cá. É, não foi até lá embaixo, mas não tem problema, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o vídeo agora pra rodar e vou capturar, olha. Deixa eu tirar aqui o volume do... O microfone do IcSoft e vou colocar pra gravar, ó. Ele vai colocar 3, 2, 1 e vai começar a gravar. 3, 2, 1 e ele vai começar a gravar, ó. E aqui eu vou dar play, ó. Vou dar play, ele vai capturar. E aí eu tenho que ficar olhando aqui embaixo, gente, ó, no capturador de tela, porque eu não posso passar. Se eu for postar no feed, eu não posso passar de 3 segundos a 60 minutos, né? Tem que ser isso daí. Se for no Reels, de 15 segundos a 90 segundos. E se for pros Stories, tem que ser de 1 a 60 segundos. Então você tem que ficar ciente disso. Como eu quero fazer uma publicação no feed, ele pode ir até 60 minutos. Só você dar pause aqui, ó, que a gente vai parar, ó. Parei, ó. Ele capturou bonitinho, deve não capturar eu falando, porque eu desliguei o microfone. Feito. Vou salvar. Ele já salvou lá pra área. E o que a gente vai fazer agora, ó? Agora, eu vou terminar de editar lá com vocês, ó. Aqui eu vou em criar a publicação. No criar, isso tudo pelo MetaBusiness, tá, gente? Ó, aqui no MetaBusiness, você vai aqui, ó, adicionar um vídeo. Quando você clica em adicionar um vídeo, aparece, ó, carregar do desktop, adicionar gerenciadores de arquivos, criar vídeo de imagem, não. Eu vou carregar do desktop, que é do computador, que foi esse aqui. Você vai ver que ele carrega bem rápido quando o vídeo tá na dimensão correta, sabe? Não tem erro. Aí aqui, olha, você pode já fazer aqui as modificações que você quer, ó. Se ele for só do feed mesmo, ele não vai pro Reels, você edita ele aqui, ó. Você vai colocar o seu texto, as tags, tudo bonitinho. Se você vai publicar, agora é só publicar. Agora, se você vai programar, é só você vir aqui e programar. Agora, se você quer publicar ele como Reels, você tem que entrar aqui, acessar o editor de Reels, ó. Clica aqui. E você não vai ter problema nenhum de fazer a sua publicação por aqui. É super simples e fácil, olha só. Ele já carregou bonitinho, ó, que ele vai publicar como Reels. E aqui você faz, ó, a sua descrição, o que você vai querer fazer, tudo bonitinho. Aí você pode, ó, criar a apresentação. Você pode editar ela, se você quiser arrumar ela, tudo bonitinho, você pode colocar aqui. E aqui, se eu não me engano, dá pra você também escolher a capa. É que ele tá, ó, carregando. E aí você tem que esperar. Mas assim que ele terminar de carregar, você pode, por aqui, já escolher a capa também do seu vídeo. 100%, ó, tá vendo? Para seguir em frente. Aí você aqui, ó, escolha a sugestão, qual que você quer, qual tema, carregar a imagem. Eu já tenho esse vídeo, então eu não vou postar esse daqui lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!